A Fundação Beneficiente Lucas Araújo, de Passo Fundo, lançou ontem a campanha Apadrinhar é um gesto de amor. Essa iniciativa, ela pretende aproximar a comunidade dos idosos atendidos pela Fundação. A ideia é que as pessoas possam contribuir financeiramente com essa instituição de longa permanência que a Fundação mantém. E para conversar com a gente sobre a campanha e principalmente sobre como você pode ajudar, a gente está recebendo aqui no Hora da Notícia a supervisora administrativa da Fundação Lucas Araújo, Cláudia da Rocha. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por aceitar esse convite. É um desejo da UPF TV, da Rádio UPF, que a cidade de Passo Fundo contribua com essa campanha. Mas, Cláudia, a gente quer começar entendendo quantos idosos hoje a Fundação atende, em qual casa especificamente? Boa tarde. Nós temos a capacidade, então, de atender 65 idosos. A instituição de longa permanência para idosos, ela é dividida em duas alas, São José e São João XXIII, atendendo, então, idosos de diferentes graus de dependência. Essa divisão de duas alas, Cláudia, ela é por uma questão técnica, porque todos acabam ficando na mesma casa. Exatamente. Que é uma casa de longa permanência tradicional na cidade, quem vai aí é o bairro Lucas Araújo. Isso. É dividido por conta dos graus de dependência. Então, a ala São José, a gente costuma colocar o pessoal, os idosos de grau 1 e 2. O São João XXIII é de grau 3, que são os mais, que precisam de toda ajuda para tudo. Para todas as necessidades. Para comer, tomar banho. Exatamente. Perfeito. Olha, hoje, qual é o custo que a Fundação tem para manter estes idosos? O custo médio de cada idoso é 3.220. Incluindo medicação, psicólogo, médico, enfim, fraldas, muitos utilizam também. A gente tem uma equipe, Thais, multidisciplinar. Então, desde assistente social, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, todos mesmo. E aí, essa parte do custo engloba tudo, tá? Porém, a parte de higiene, que é fraldas e medicamentos, também entra nessa parte. A família tem que nos ajudar, porque nem tudo a gente consegue da rede pública. Pois é. Como é que os idosos chegam nesta casa de longa permanência, que é diferente de um espaço privado, onde muitas vezes a família vai lá, contrata os serviços e coloca esse familiar morando neste local? Sim. O nosso atendimento é 100% assistencial, então vem através das sencas do município. Então, eles vão lá, eles pedem a vaga. Após isso, as sencas verificam conosco se a gente tem a possibilidade de atendê-los. E aí, eles vão nos encaminhando. Hoje, você falou que a capacidade é de 65, não é? Máximo 65. Hoje, vocês têm quantos idosos lá? Nós estamos com 59. Ou seja, ainda teria condições, caso ocorra, de receber mais alguns. Teríamos, mas é grau 1 e que na grande maioria seria aquelas pessoas que são independentes. Então, não tem muita procura. Agora, Cláudia, de acordo com o Estatuto do Idoso, essa instituição que é social, ela pode ficar com 70% do salário da aposentadoria, do auxílio financeiro que essa pessoa recebe. Normalmente, os que têm lá ganham um salário mínimo. Isso é muito pouco perto do que se precisa. Sim. A grande maioria ganha um salário mínimo e ainda vem com muitos empréstimos. Então, assim, o salário líquido deles é super baixo, justamente por serem pessoas de vulnerabilidade social, né? Então, assim, para vocês terem uma noção do que a gente passa lá, é assim, mais de 50% do recurso que a gente tem é a fundação que tem que injetar. Por isso, a comunidade precisa e muito ajudar nessa campanha para que esses idosos se mantenham em condições dignas de vida, né? Exatamente. Como é que a comunidade pode fazer para ajudar? Então, a gente resolveu lançar essa campanha, a Padrinha Ara é um Gesto de Amor, justamente pensando naquelas pessoas que não dispõem de um tempo. Por quê? Pessoas pré-voluntariados, graças a Deus, a gente já consegue bastante. Mas, assim, a gente realmente está precisando mais da parte financeira. O que está faltando mesmo é dinheiro. Eu consegui, exatamente, suprir todas as necessidades. Então, a gente fez um formulário que pode estar sendo preenchido diretamente lá no Abrigo de Idosos, como na Fundação Lucas Araújo, que é locais separados, tá? E aí, após preencher esse formulário, a gente vai dar opções de pagamentos, a gente vai conversar sobre valores, porque também o valor que eu vou conseguir doar é uma coisa que eu vou saber dizer, né? A gente não pode impor um valor para ti. Pode ser R$30,00 por mês, R$50,00 por mês, pode fazer débito em conta. Sim, a gente vai fazer através da modalidade boleto bancário para quem quiser, né? Através de transferência bancária ou débito. E também a gente tem a questão que pode ser feito justamente conosco. Perfeito. Uma ajuda e tanto. Pela tua fala, então, está faltando cerca de metade desse valor aí. Mais da metade. Poxa vida. Espero que a comunidade de Paz Fundo também compre essa ideia e auxilie. Muito obrigada. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto outras vezes aqui. Muito obrigada. Eu gostaria de chamar o pessoal todo, a comunidade, para participar dessa campanha. Com certeza. Obrigada. Um bom feriado para você. Obrigada. 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 Obrigado.